A gravação começou... Fala Oba! Bem-vindos ao 2... Bem-vindos ao 2 Gays e Meio Vocês estamos aqui no... No Coisa Cavalo... Para mais um dia nas nossas gameplays E é isso Vai se foder Sapo filha da puta, vou jogar mais nessa porra não, vai tomar no cu O cara não tancou o Super Chicken Jump Cavalo... Saca filha da puta mano Tomar no cu O Vitor deve ter bufado dessa porra no tipo update A galerinha que... Galerinha que nos acompanha apenas pelo Google Plus É... Saiba que estamos... É... A gente teve que passar uma semana Fora do Kalabit Porque... Tem mod atualizou e... Bem... Que monte! Pah merda... Inclusive... Inclusive... Vocês não tão... Vocês não viram isso, mas... Foi um parto, tá? Para fazer funcionar isso aqui hoje? Uhum... Falar nisso... A gente tem que fazer a... Arena... Para enfrentar o próximo chest Onde vai ser? É... No bioma de cogumelo Eu já tô consumando ele inclusive Mano... É só abrir um espaço lá né? Não... Acredite não... Não é só um espaço Mano... Eu já... Dá pra gente acessar o bioma de cogumelo pelo nosso... Relevator né? Sabe... O fogo é fazer o Mareta Falar nisso eu acho que vou fazer uma coisa que precisa muito tempo Ô... Bambi... O Relevator chega até o... Chega até lá embaixo? Ou foi? Chega! Chega! Ele é meio... Ele é meio torto no final, mas ele chega Então vou fazer uma coisa que precisa muito tempo O quê? Eu vou passar uma corda só lá embaixo Vai lá Ué... Mas você já não tem a... Bagulho de não cair? Mas e pra voltar? E se eu quiser parar num ponto específico do coelho? É... Por que você só não usa o gancho? Por que não? O gancho é foda ali Ou o pulo duplo que você tem? Ô Bambi... Enquanto a gente não tiver a asa Pra subir e descer é melhor usar corda Eu acabei de perceber a bosta que eu fiz O quê? O quê que você... Ah... Eu vi Porra, velho... Ô... Posso falar não, Milda? É... Vai ficar assim Então bota assim até o final Vai ficar bonito Parece que parece... Um maço de pirata Um maço de pirata rasgado, tá ligado? Inclusive, eu devo dizer Vai tomar no curso of thieves Quatro horas pra baixar a porra do jogo E não rodou? Não, o jogo rodou de boa O foda que ele demora pra caralho pra carregar Tá que... Aparentemente o jogo foi pensado pra ser jogado em SSD, não em HD Ah, deixa eu sumar na minha amiga aí Então, tipo... Abrir o... Se of thieves é coisa de... Uns 10 minutos É igual pub, né? Não faz sentido... Não faz sentido demorar muito, tá ligado? Você quer chegar até a outra extremidade do mapa? Cheguei, eu tava explorando Achei o angle lá, inclusive Mano E acabaram minhas cordas Eu tenho mais Legal Ah, mano, é tudo o grupo do Babylon Fall Nossa Aquele grande jogo Ah, é muito foda que o pessoal aqui no grupo da Faculdade tá falando Mano, o nome do grupo é Rolê da Pizza Aqui ó, se quer eu vou colocar minha corda até embaixo Vai colocando aí O nome do grupo é Rolê do Pix? Não, o Rolê da Pizza Só que até hoje não comeram a porra da pizza que... Que é o motivo da criação do grupo, tá ligado? Criaram o grupo pra marcar uma pizza Até hoje não comeram a porra da pizza Dois anos de curso A pizza vai ser a formatura Se quer acabar minhas cordas É triste Podia ter como craft a corda, né? Mas você tá jogando Hunt Showdown Mas você joga Hunt Caralho, que foda Osqueiro, só uma coisa que tu... É que eu não tenho plataforma Mas bota uma plataforma aqui pra gente Quando não ficar caindo no buraco Ó Turugo É, se você passar os dois você não cai Não Animo X1 Não, é porque assim, Osqueiro, fica mais fácil pra subir Tá ligado? Ó Por exemplo, se eu for subir Aí ó, se eu dar um pulo assim Eu não coiso É, tá vendo? Ah tá, tô aqui Aí eu não tenho plataforma Aí você tá em... Uh, achei uma... Tempestade de areia na garrafa Tempestade explosiva Tempestade explosiva Iiiiih tsunami Muuuuito nervoso Uuuh, eu achei uma pirâmide que lindo Você quer fazer sua casa aqui? Ahn... Mas ela tá debaixo da terra, né? É... Mas dá pra cavar, não tá tão fundo Ah sim? Não tá muito fundo? Não, coisa de um... Quatro blocos por aí Vai... Porque eu tô no burro Quarenta Não, não, deve tá tipo uma coisa que tem uns vinte blocos só Deixa eu pôlar aí que eu tô curioso Porra... Mané... Tá cheio de... Tem um baú com armadilha fudidão aqui Bota... Bota... Uns blocos de rock que a bacina tem debaixo Ai, tinha literalmente o Magic Mirror nele Magical Mike? Ai, tem... Tem outro baú pertinho aqui Que que será que tem nele? Outro Magic Mirror Vamos pôlar aí que eu quero explorar o subterrâneo Tem literal outro Magic Mirror aqui, cara E... Não foi muito mais que isso, não É... Não tem muito mais coisa aqui, não, se queira Sinceramente Eu quero explorar o que tem depois, cara Na moral, vai se fuder Eu odeio Corruption Todos nós odiamos Quer cair no buraco, foi? A gente é brasileiro Lógico que a gente odeia Corruption Cara... Eu tava na Corruption, o bagulho O que que você acha que me aconteceu? Caiu no buraco Ô, na moral, mano, a musiquinha da Corruption é muito foda Mas vai de tomar no cu Mas o bioma... Mas o bioma... Ah, tô vendo Tá aqui, ó... Agora... É isso que eu falo, eu vou ter que fazer uma entrada bonitinha Ah... Ah, já pegaram os foguetes Mas um bagulho muito foda de perceber É que a armadura do bioma de ácido me dá respiração aquática Boa... Boa... Pô, percebi que eu trouxe machado, mané... Aí é foda, né querido? É foda... Cadê seu machado de cobre? Eu deixei no hotel O meu é um diabo e pico Mano, tem um Sinidario aqui em cima, mano Eu vou matar o Sinidario Será que ele grava a carne do Sinidario? Ô, eu não setei o Dato Malarca Vamos seteir Ó... Deixa eu ver os que eu setei Eu setei o Ratinho Cavalo Cavalo Ele gosta Onde o Sinidario tá? O Epo Ô porra Mataram o Sinidario O Brasil O Tommy O Tommy Não, porque não A sua entrada tá feita Ô, o Bambi Ó bom esse sumonzinho, não? Humildo Ô, Bambi, tem como poder derrubar essa outra parte aqui da montanha Que que foi? O que aqui? Você quer que derrube essa porra aí? Porque assim fica mais fácil pra coisa, tá ligado? Porra esse querido aí Quase Ah, vamos lá né Fazer trabalho de pedreiro Ô, e depois me passa... Me passa a areia Que você pegou Que aí eu faço arenito pra... Tá aí, eu já te mandei Eu pedi uma coisa, eu vou... A minha casa vai te ligar uma de hoje, meu fofinho Só vou... Só vou reformar que ela tivesse fauna lá Foda 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 Tá feliz? Obrigado Assim fica... É isso que eu falo, Bambi Assim fica melhor pra todo mundo Eita porra Tem bicho pra caralho aqui Carne de infinidade Tomar que é areia, querido Nequerinha Aqui é, pega aí a areia Tome cuidado com os bicho Tome cuidado com os bicho O bom do Amber Staff é que ele lança 3 Porém o Diamond é mais rápido Que diamante precisa pra fazer o coito? Que que você falou? Que diamante precisa pra fazer o coito? Eu acho que é 8 Vê o quanto você tem lá, pô Não, já tem o Diamond Ah, que tipo... O Amber, ele lança 3 projéteis Só que o Diamond é rápido Aí eu não sei se vale muito mais a pena Foda de jogar de mago que eu acho que só começa a compensar quando você acessa essa dungeon Pra pegar o missil mágico Eu acho, meu pai Ah, eu acho que não Porque tipo, o... O fato das armas daqui É que o Calamity adicionou umas boas Então, fica bom Falando da progressão Vanilla Mas eu vou me concordar que é uma merda Você farmar pedras preciosas no terrário Ah, eu peguei as pedras preciosas literalmente usando o... O fóssil deserto Que é bem mais... É bem mais rápido de você achar diamante assim É fácil de você fazer com o extrator É, isso aí eu fiz com o extrator Você põe o negócio lá e pronto Ué, tem um... Tem um bioma de gelo aqui Tem uma casinha aqui Que bacana Cara, o Siqueira vai fazer a casa dele aí Provavelmente O cara aí spawnou um bicho Um bicho muito foda daqui No gelo Ele desapareceu O cara aí Ele tá ali embaixo É... Ó, o bicho dropa couro, Siqueira Tô ligado É o bicho que dropa couro Ele dropa um montaninha também, tô ligado É rápido ou pra cacete? É rápido ou pra cacete? Puta a minha dissimidade Você consegue, querido Acredite no seu sonho Sai bem, Churrus Eu esqueci de fazer alguma coisa Eu ia baixar a textura do Kalami Só que eu esqueci Vou baixar depois E aí Malu que vocês não fez ideia do tanto de bicho Que tá vindo pra cima de mim Ó, o Sinidário Não, o Sinidário eu consegui matar Deixa eu botar uma tocha nesse lugar aqui No meio A danja fica pra direita Não, a gente já sabia Eu nem lembrava Não, eu não pare e te mato o esqueleto eu não lembro que modificações fizeram nele no calamity a gente tem que enfrentar o cravo o devorador de mundos o segundo boss de bioma a queen bee o dearclops não, o dearclops é depois e aí o esqueleto a gente não matava a porra do krampus antes não, o krampus é de a gente pode matar ele antes o jogo de trampa tá bom mano, matei outro sinidário ô mãe, tá foda mano só enquanto eu tava aqui tapando o buraco que o Bambi tinha cavado antes apareceu uns 3 3 sinidários super seguro né Bambi não, isso que é o foda agora que eu agora que eu como é que é não, mas quando você ver a casinha feita aí vai spawnar meu inimigo não, isso que é o foda já tá bem mais fácil matar o sinidário do que eu tava antes vocês vão querer vir onde eu tô o que aconteceu? eu acabei de achar uma coisa muito foda o que é? o outro na verdade a primeira é uma segunda botinha bot de Hermes é, e a segunda é um laboratório sim, é um laboratório subterrâneo inclusive em um desses que você pega a espada do objeto seria em 100 que eu tô ligado não, mas é só lá no inferno mas é num desses mas é num desses você quer dizer, você desceu pela pirâmide foi? não, eu tô pelo bilhão de gelo hum mano, eu vou entrar se vocês quiserem se vocês quiserem eu vou voltar pra casa e roubar de alguma coisa vou colocar em quebrar as torretas ah, aqui é o bioma de ácido hum oh, pra que serve o Amidas Sparkman? o que? pra que serve o Amidas Sparkman? tá lendo aliás, tu não acha que já dá pra ele comprar o Paila? tá lendo não, não compra nada não compra nada não compra nada ok tem um olho pra caralho já dá pra gente comprar aqui no Paila hum onde eu boto? pai hum Quanto faz. É que fora? É, pode ser. Pronto. Aí, onde é que a gente vai construir a próxima casa? Vai ser naquele deserto onde eu vou fazer a minha coisa? Aí a gente já deixa... Eu comecei a construir, faz lá. É isso que eu falei, eu não comecei a construir. A construção vem que já tá pronta. Então, meio caminhado já. Isso que eu falei, porque eu... Filler? Hã? A gente tem uma armigila? Armigila, é. Não porque o nosso ranger não tá aqui. Foda. Não, mas eu acho que a gente já pegou uma arma. Então, deixa pra... Não, então deixa pra fazer com a gente conseguir uma arma. Deixa eu ver... Cara, agora... É o seguinte, eu acho que o que não vai faltar por enquanto é bloco pra eu construir lá no coisa. Sabe quantos blocos de arenita eu tenho? 1.192 blocos. Meu Deus. E eu já tenho pulo duplo. Não, eu tenho pulo duplo. Não, eu tenho pulo duplo. Não, eu tenho pulo triple na verdade. O que foi? O que foi? Eu consegui um scooters de... O que é isso? Ele... Ele faz com que meus coisas de stealth sejam mais fodas ainda E vocês são? Basicamente, quando minha barra de stealth está no máximo e eu atiro alguma coisa, eu spawno um cristal Eu acabei de achar 3 diamantes É bom Deve ser que o... Quantas madeiras precisa mesmo para fazer uma bancada de trabalho? Não lembro Acho que é 10 só É fofo Vem agora, vem explorar o laboratório comigo Mano, meu machado desapareceu É que eu estou sem madeira para fazer uma chave É que eu estou sem madeira para fazer uma chave Ah, encontrei meu machado Boa Quebrar as correntas com picareta? Dá, pô Sim, é com picareta Eu vou fofinho Vou deixar o lugar seguro aqui Nem furendo É Então, o que eu achei aqui? O que é? É um baú de bioma Boa O que começou a se ver aqui? Quebrei mais uma Eu construo equipamento de mergulho aquático É, né? Vem lute mais aqui Dá para não morrer Bancada de trabalho feita É o que eu preciso para ir até lá Eu encontrei meu último cristal de vida E eu estou aqui com 200 ainda Eu estou com literalmente o seu dobro Ahn Assim, não queria dizer nada não Mas eu estou com 140 Aí sim, hein Isso aqui é nome surpreendente Que o Bambi fica rushando que ele é retardado Não, não rusha, é só explora aí, pô Ahn 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 A minha casa vai ter aqui embaixo do laboratório Legal Tu pode fazer um teleporte para ir Tipo, tu deixa o pylon na parte de cima E, né Code não dá para pegar um vídeo Ahn 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 Preciso de uma Charging Station Ohn Se eu pôr uma música aqui vai sair na gravação? Não, o Bambi muta Eu vou matar o bot Ahn Beleza Então Como é que eu pego um Charging Station? Ahn Tem aqui, porra Ahn Primeiramente deixa eu explorar essa pirâmide Cadê? Cadê? Ohn Ouro Hum? Tá, o Bambi Então, bota que você vai morrer Já mudei Ahn Ahn Nossa, muito calor Que eu peguei pra mim Eu peguei Eu peguei O combustão daqui é mó legal Ai tem uma botinha aqui de correr Ohn Peraí, eu quero ver como é aí Tá muito longe? Um pouco É, onde eu tô abaixo Ahn Nem é tão longe Eu consigo chegar aí Olha que pica Olha que pica Isso aqui é um Um Inimigo? Um salãozinho O que que você colocou no bot, teu inimigo? Tô ainda vendo, o que que eu vou pôr? Oh, Quirino Hum Você terminou de ouvir o bonda 4? Não Oh, porra Mano, a melhor coisa que poderia vir aqui seria uma Frozen Turtle Shell Fizia só no hard mode, Bambi Não, mas eu lembro que tu conseguia pegar antes Se tu vinha nesses baús de biomas Quirino, por onde que você desceu? É só ir descendo Literalmente tem um buraco que vai direto Vai e continua seguindo que vai ter uma enterrada com uma tocha Um retão? Literalmente eu fiz um buraco reto Pera aí Pera aí Vai indo, querido Vai indo Ó, eu cheguei na casa É depois da casa ou antes? É, depois da casa Pera aí Foda que subir na casa é zoado Ah, atravessava aí, pô Fiz a picareta Pode dar pra colocar pailão de gelo aqui embaixo? Creio que sim Se tiver NPC Esse retão aqui? Uhum, é esse mesmo Pô, dá pra cavar um retão, Bambi? Uhum Porra Porra Ah, ele tá vindo Cuidado com o braço de queda Cuidado com o braço de queda Aí, para, 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 para aí Vai seguindo reto Até você achar um... Ae Vai tomando o cu É, né Acontece Acontece Caralho, sem as mãos Caralho, sem as mãos Tinha aqui ser o Chaves Tinha aqui ser o Chaves Que pô é essa Quem é esse cara Será que quer trollar? Ah Nossa, o Bich A Bich Põe no ar Minha Bich Põe no ar Ótimo Eu vou querer Eu vou querer Eu praticamente não tenho vida mais Como é que eu fecho isso aqui aí, tá? E aí o Bich Não confia Eu também gosto dele Mas ele já não gosta tanto assim Pô, remoto Qual é que esses bagulho de laboratório, velho? Yeah Eu acho que ele acha que você vai ter que dar uma limpada melhor nisso daqui, não tá exatamente muito seguro não, o laboratório O que você acha que eu mostrei? Caralho, eu achei literalmente a fortaleza aqui na caverna Deixa eu ver meu pilau Eu tava sozinho Deixa eu ver... Eu só vi o elevador Yeah Querendo Querendo, vem cá Vem cá Ah não, é Siqueira que tá aqui perto Vem cá, Seira Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Muito obrigado Malhe, malha Alguém vai querer 4 mil faquinhas 4 que Alguém vai querer 4 mil faquinhas Que eu só consigo ver Eu não consigo nãodad Tocou de platina de alça, eu vou trocar pela comando Mano, o modificado que veio na minha foi o pior, veio o slow Ué, isso é que é o foda? Eu não sei se eu uso escudo, porque... Depende se você quer ficar tank Cara, é porque assim Ó, é porque eu tenho a ferradura que nega o dano de queda, a geleia e a nova garrafa E a bota e o escudo, aí eu não sei qual que eu tiro Turugo, você botou uma playlist inteira e tá pulando de música em música? Ai, não, não, eu tava pulando, só que eu... Mas, Siqueira, é aqui que a gente vai enfrentar ele ou em algum outro canto? Não, tem que ser no meu modelo Onde é? É no bioma de fogo mesmo, moleque Ah tá, então bora até lá Não tem um pulso que passou no bioma daqui, então dá pra respeitar ele de boa Carai, é o Xbox... É o Xbox... Mil grau Xbox mil grau Mas foi pra onde? Eu usei um pulso de um lugar aleatório ou teleporte pra um lugar da superfície da esquerda Mas o bioma de fogo não fica pra esse lado? Sim, Cap, eu queria... Eu lembrei que eu tinha elas, eu queria ver o que elas me levavam Eu me aconselho Eu me aconselho Estão jogando pra lá, ok? Eu me aconselho 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 Caralho e ponto da quatro Não parece uma música de igreja essa porra, Torugo? Música de quê? Música de igreja? Mas você sabe que música que é essa? Eu sei, Douglas e ele. Não, a música que foi inspirada. Qual? Foi uma música do High School Musical 2. Ai, eu amo banda. Sério. Tem outra também que é muito boa, que é essa aqui. Que bazonga. Vamos pra camisa na Renner, escrita, hashtag Hans. Nossa. Quanto maior o pênis, melhor pro teu cu de poço. Usa short de mulher. Calcinha cercada no teu asshole. Literalmente sugo a pica. Uma mulher tu nunca beijou. Ele treinando o seu fiofó. Mano, eu já tô com quantos? Oh, eu consegui mais um medidor de profundidade. Oh, se alguém quiser ferro, eu tô com 600 aqui. Ah, é bom. Quando tu descer aqui, traz a estatua de Bastet e uma fogueira. Peraí. 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 Pegar a força. Aí eu vou me preparar aqui dentro de uma sala segura. Opa, mais um vídeo de DPS. Esse daqui é arcano. Eu tenho um selvagem. Selvagem? E sequer, eu tenho um que dá mais dois de geração de stealth. Foda. O que é isso? 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 Tranca a porta. Bom, quando você quiser, galerinha. Espera aí. Tá, me ajuda aqui, mano. O que é isso? O que é isso? Agora a melhor parte. Parece grande. Parece grande. Não é completar, não é completar não? Não, ó Aqui, ó Ah, é porque ele é um botão mais alto Tem gancho, né? Gancho? É Não, mas não é completar com coisa Porque eu chego aqui, tô falando completar Porque tem um buraco aqui, ó Mas acho que não tem tanto problema, não Tô vendo de um buraco Não, eu quis dizer buraco assim, ó Tá vendo aqui, ó Ó, então Buraco Cara, pra mim tá completo Tem um buraco Tem um buraco Cara, eu juro pra você que eu não tô vendo Siqueira, eu não queria dizer nada não Mas você teleportou três vezes Cara, pra mim Eu juro pra você que tá liso Siqueira, você tá muito doido, cara Pera aí Olha o chefe da cal Mano, eu juro pra vocês Que tem um buraco Que não tem buraco aqui Ô, Bambi Bambi, aqui, ó No jogo Ó, olha pra mim Não, olha pra mim É, olha assim, diretamente Na minha cara Que é no joguinho Tá vendo Ó, vem cá Ó, tudo Tudo que eu fizer você replica, tá? Depois de matar o bicho Aqui, ó Foda Mano, mano, o Siqueira tá muito lagado, cara Eu tô? Tá Mano, se pá, dá pra gente spawnar o boss Vendo que dá Dá Devo com um buraco Deixa eu pôr isso daqui Posso spawnar ele? Pera aí Pera aí Acho que eu já sei o que eu vou fazer aqui Pronto Tá, tá aqui Posso spawnar ele? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ele foi de app Eu fui ver o que o bicho não tá vendendo Tá vendendo um cronômetro Ah, pro celular? Aham Pera aí Pera aí Que lindo Ele tá vendendo um filhote de arpia Mas filhote de arpia não dropava dela? Não Tem que comprar Mas eu posso spawnar o bicho Pera aí Pera aí Não tô vendendo um filhote de arpia Ah, tá aqui Tá aqui Ah, mas é uma platina Não tem esse dinheiro todo Mas acho que até o fim do episódio Eu devo ter Ó, cadê vocês? Eu consegui um yo-yo Dropa do bicho O que é que eu falo? É que a parte 1 tem duas partes Acho isso Muito engraçado Pera aí É isso que eu falo Não é a parte 1 É a parte 4, né? É, foda Olha o outro O outro Esse aqui tá quebrado Porra, literalmente Dropou 2 Menos de 10 minutos Menos de 5 minutos Oh, pequeno disclaimer sobre esse chef Ele teleporta Eu sei disso Pera, pera, pera Vocês já estão me enfrentando ele? Não Não Tô esperando Pronto, cheguei Boa Errei, a shot, a shot Eu vou até baixar o bot Porque a música desse bicho é muito foda Pera aí Eu vou baixar também Arma Tá, deixa eu ver aqui Eu vou spawnar de alguma coisa aqui, lindo Deixa a música boa Eu vou aumentar a música do Terraria Prepare-se pro Summer Delectro Hit Mais foda da sua vida Vai ser foda Obrigado Melhor música da história Tá Pode spawnar? Deixa eu ver Tô com o outro aqui Porra, mole Vou spawnar, hein Pera aí Vai lá, vai Isso que é música boa É, ele tá lá em cima Caralho Cadê ele? Espera o drop Espera o drop Não, ele vai chegar aqui Ele vai chegar aqui O moleque tá aumentando o vídeo hoje, gente Vem! O drop É o drop É o drop Mano, isso aqui é o porta da sua Acorda uns dois drops Acabou de Vampire e Super Heroes por hoje Eu tenho que voltar a jogar, inclusive Acabou de sair Saiu? Tô zoando O jogo foi validar o save na neve quando eu fechei, eu fui zoando Ai, deixa eu me ajeitar aqui porque tá desconfortável com a situação Eu peguei um A Eu peguei um bagulho pra Rogue Calma aí Mais um pra Rogue Eu vou voltar lá pra base Eu vou abrir lá Meu Deus, Bambi O bagulho é maneiro Se você deixar ele no slot decorativo, ele vira um patchzinho O Tidane teve um bagulho muito foda Olha o que que eu dropeei Caralho Eu falei, olha o meu pintão Acho que ele ia falar, olha o meu pintão Agora é qual? Agora é Bioma, né? Chefe de Bioma, né? E o Tidane Agora é o Minhocão É Olha, no final lembra que tem Boss Rush, gente Lembra disso Bora fazer um episódio especial só do Boss Rush Nossa, vai ser engraçado Nossa, e o pior é que manter um Boss que são filha da puta, velho Consegui o cajado dele, Bambi Ou seja, tem Qual? O... O... Ele vai beber água agora, ele já volta Nossa, o meu bagulho tem que vir com redução de dano E daí? É É Aqui, ó Toma É interessante Pô, velho, adorei isso aqui, vai tá maluco Tá vendendo a DPF que já tem Eu encontrei um sumo melhor que a Abigail Tô com um aqui também, olha Com um olhão Aqui, ó Ah, meu bicho Esse... O que você tem que tá pulando ali? Pera Eu fico com os dois Tá ok Se queira Eu tô com a Abigail e com o bicho É porque o cogumelão, ele... E é um acessório Microwave E aí, a shorta, a shorta Pera, eu não posso trocar de uma suma um pra outra? Pera, eu não posso trocar de uma suma um pra outra? Não Qual é que eu desligo, Abigail? Você clica no iconizinho dela Ou assim, clicar no iconizinho dela? Ah, embaixo do seu item Embaixo dos meus itens? É, embaixo do seu hotbar Ele apertou o iconizinho da Abigail Ah, tá Ah, se queira, o meu é esse bicho aqui, ó Que fica pulando Foda Mano, acho que agora ele só pode ir pros biomas Bora Mano, bora tentar feitar ele agora Ou se vocês querem pegar o McWay Tem Tem o que eu disse? Bora tentar feitar o olhão agora Se vocês querem pegar o McWay O olhão? O olhão? O olhão não O bicho lá O... Faz demais? O minhocão, porra Bora lá, porra Tô correndo lá, já Bora ruxar uma arena pra ele É, vou ruxar daí que eu vou só ver aqui uma coisa Mano, eu acho que essa arma aqui de ficar spawnando cogumelo vai ser interessante nele Tem coisa demais com cogumelo com isso aqui Eu já vou começar a fazer a arena aqui Se queira, eu tenho o suficiente pra comprar um filhote de arpia A hora que eu faço aqui Melhor fazer lá na frente Vocês já quebraram o... Não mesmo Quanto tempo demorou até conseguir um filhote de arpia na série do Vanillar? Muito tempo Oh, na hora, mano, vai tomar no cu O filhote de arpia é muito fofinho Eu obliterei o bichinho Vocês desceram na primeira queda, foi? Não, eu estou literalmente fazendo a arena aqui em cima Nossa, você está fazendo em cima? É, pô É, porque é melhor lutar com ele em cima O foda vai ser trazer ele para cima, não? Mano, é só uma pessoa ir lá, atacar uma bomba e sair subindo Quem é que vai ser o herói? Pô, eu vou porque eu tenho mais HP Então nesse caso, tome Esse não sou eu Ter God está de volta Tá vendo esse bicho pulando de ali embaixo? Tô Então... Muito foda Esse é o foda, ele não fica em plataforma Não? Não Então acho que para a luta contra esse bicho ele vai ser meio inútil A não ser que ele fique dedando o dano aí embaixo É porque assim se queira qualquer lance Abigail dá 6 de dano, esse bicho dá 15 E se queira, em qualquer esse bicho dá mais 7 de dano e mais 9 de velocidade Sabe o quanto que dá o olho? Hum Ele dá 40 Cara, esse aqui é o foda, ele veio com modificador divino Esse é o fongal clump Esse fongal clump Não, o fongal clump não O olhinho, o fongal clump é drop de bucket pool de matup Cara, eu acho que eu vou deixar o fongal clump no lugar do propeller Que aí ele consegue atirar também Ele tá atirando, ele consegue bater também É... Esse meu bicho não tá acertando ninguém ali embaixo É... É, infelizmente... Eu vou ter que ficar com a biga eu mesmo Tá preso o buraco aqui, isso é de boa Pera aí, eu vou fazer um segredo Deixa eu ver como é que tá aqui... Oh, na moral, velho Uma coisa que eu acho muito legal no pushward talk, sabe o que que é? É o bagulho de mexer com as mãos Tipo assim, as posições que a mão dele faz e tal Muito foda Bom, fogueiras colocadas Mano, quer saber? Eu vou tirar o Geleia Real só por essa luta e vou colocar o escudo do Tulo Não vale a pena ficar com o Geleia Royal do... Geleia Real é uma merda, foi mal, querido Ele é bom pra não te atrapalhar Os bichos não saibam trabalhando Não, eu dei o que é bom no máximo e vai com o Slime Eu acho que eles funcionam nos Minions delas Ou no Slime Boyd Tá, agora se precisa eu vou lá na base pra pegar bombas Dei cinco bombas, Bambi Cinco não dá, velho, é meio baixo lá Pronto, aqui dá Ainda bem que eu comprei meu filhote de arpia antes dele ir embora Cara, sabe por que eu comprei? Ah Se eu quero comprar uma panda vermelha Mano, eu tô com um filhote de arpia Olha, Siqueira, olha só que bonitinho a minha filhote de arpia Eu nem lembro qual que era o... O que eu mais... o que eu mais... o meu bicho me seguiu Olha essa porra aqui Mano, eu tenho um filhote de arpia Ih, Siqueira, olha que tu nem é sumon, né? Verdade Imagina se fosse Eu tenho um bicho... Eu só tenho um sumon É isso não, Siqueira Será que a gente vai ter a sorte de dropar a Terra Prism? Não por isso de sorte, porque ela não tem RG É só habilidade mesmo Skill issue Então, vamos todo mundo tentar matar a menina com o plano Ah, era um só Porra Suba, suba, Bambi Não, eu só quebrei Não, suba Agora vai dar... Deixa eu ver Deixa eu colocar aqui... Quer saber, eu vou começar essa batalha tacando minhas faquinhas Eu tenho praticamente faca infinita, né? Não, eu sei que eu sou melee, mas eu vou... A foda disso aqui é que o alcance é podre, mas... Eu tenho mais alcance que um melee padrão teria nesse ponto do jogo Olha, meu alcance é... Olha, assim, ó... Meu alcance é legal, vai, ó Tá, deixa eu ver... A velocidade é triste, mas eu tenho um alcance bom Sobe, bambi Sobe, bambi Sobe aqui no arendo Muita, né? Braca Quão tarde! Eu não venho lá, né? e aí e aí e aí e aí e aí Foda o ioiô ativado Vai cair o bambi aí, tá chegando Cara, esse que é o foda foda dele é que eles dividem, tá ligando Ah mano, eles aumentaram o dano desse projeto Agora o Dior que o cérebro ele não tá Ele é uma música agora no cérebro que é uma terceira forma Agora o bagulho, nossa Meu Deus, ele é um projeto do bambi voando pra cá Nossa, ele é triste Tomei debuff Tomei debuff Tomei debuff Tomei debuff E... Siqueira com você 20 segundos 10 Foi 10 Eu tava ali embaixo Nossa, que... Nossa, foi pai demais Ô, Dajun Eu ia subir só que o bicho me encurralou Ah, quer saber? Pau no cu do Fungal Clamp Cuter's Jewel Ou... Não vou tirar eles Vou usar não Não vou tirar eles Vou usar não Não é que os bairros tão cheios já Depois a gente tira um ataque pra fazer um registro ali de bonitinho E ter armazenamento infinito Ai, cara, ele tinha resta, por... Enfim, bora lá pintar o bicho de novo Bora, né? Bora, né? Ô, cês... Cês tão lembrando de ativar o Adrenaline e o... Coisa, né? Uhum Tomei Cavalo Eu literal tenho um item que me dá reje infinito Ele gosta Brasil Cavalo Tomei 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 Peraí Eu vou voltar em casa só pra depositar esse ouro Que eu não quero perder Uhum O bom pra Corruption tá extremamente perto Eu diria que perto até demais É, querendo, não tá mais perto que a Crimson do nosso outro mapa lá que a gente criou de teste Aquilo ali não conto Aquilo ali não conto Vamo parar isso aqui pra chegar... Nem fudendo O que? Eu dropei uma enche de Shadow Blade Armor Boa Não vai querer, querendo É pra Amelie É É pra Amelie Dropping Vê na arena se caiu alguma coisa Eu tô vendo, eu não acredito que tem caído mais Parece que não dropou nada O botão do meu nejo já tá cheio Pô, quer saber? Foda essas faquinhas, eu vou com a estratégia do Yoyo Deixa eu ver se esse é o meu Yoyo mais forte É Mano, seria bom se eu tivesse a arma de piercing Hã? Fiercing F... o que? Fiercing Aquelas... as arminhas que dão tipo dano... Na minha área Dano perfurante É Tchau 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 Pô, dá vontade de voltar aqui com a palantejando só pra meter a porrada nesses bichos, tá ligado? Mano, aposto que só o meu subam já daria dano pra caralho neles. Pô, vai tomar no cu desse Soul Eater, cara. Soul Eater. Soul Eater. A gente vai ficar pulando em cima dele e dando dano. Eu desbarrei do hall de aleatório. O hall de aleatório é um O. Não é o zero. Demais! Que papelão, hein? Foi zero. Dança, gatinho! Dança! Aoooooooooo! Potência! Ah! E goblin! Eles perceberam que é um goblin-arme e uma chuvácida? Mano! Bora matar... Bora... Bora lá pra base? É, né? Pra base. Eu acho que eu ainda não te spawn nada. Pergunta, Siqueira. Revive vai tá... Revive normal ou não? Deve tá normal. Ótimo momento pra gente, ó. Vem aqui. Vem aqui. Teve uma coisa. Agora eu gosto de um momento pra fazer isso aqui, ó. Hã? Oh Deus bicho! Vamos chegar ainda. Demora tempinho. Pô, o Mike devia tá nesse episódio, pô. Ele é o Ranger. O Ranger pega a cor dele. Ele é o Coisa. Ele é o fã dos Goblin. Esse que é o foda. Eu não sei se tá pegando meus tiros. Eu já vi que essa Goblin me arme é meio pedrada. Piqueira. A porra do canhão de bola de neve destrói a magia do Goblin. Eu troco em item não. Será que é o foda? Caralho, que foda! Vamos ver o guarda do vídeo. Pô, tentem ficar mais pra esse lado ali. Que onde estão os meus filhos. Eu tô procurando a direita. Uau. Eu sei que tá desse lado. Meus tiros tão pegando. Caralho, eu não tô ajudando não. É bem pai ela. Pô, esse que é um foda. Você tem mais uma torreta dessas que é? Não. Como é que faz? Você droppa. Droppa de que? Droppa de que? O... Onde é que eles ficam? O... O... Depois eu vou lá matar deles pra pegar mais torreta. Caralho. Eu sei que o que eu falo, você querido. Eu sei que o que aconteceu muito tute pra invasão é pirata. Pra matar o navio, tá ligado? A gente bota um monte desses na arena. Sabe por que, querido? Porque quando você for matar o navio, você já vai ter a... Qual o nome? A Pyknife. Já vai ter qualquer coisa que você está decente. Não, a Pyknife você literalmente não precisa estar perto. É aquela plaquinha que a Loft tem de mod. É. Mano, eu tô achando muito fácil, gente. Tá ligado? Eu achei fácil. Sabe que é um foda? Tá tendo uma chuva ácida também. Não, a chuva é normal. Aqui. Não, é a chuva ácida. É a chuva... Aqui. Tem um mapa aqui normal. Eu soube, né? Bota é o foda. Acabei de enfrentar a mina da tesoura. Daí aquela mina que... Corta o seu nome. Pra quê? Dá um liga nisso daqui. Eu vi, eu vi. Eu dropei duas dessas. Não, eu dropei duas dessas. Eu tenho duas dessas. Bora. Ninguém droppa uma melee? Nada. Ou não droppa? Ah, é pra ter droppado o arpão. O arpão da melee? Ou é ruim, gente? Acho que é melee. Ah, melee, mas ele é podre. Mano, que negócio é isso? Que vocês tem que soltar esse 10ezinho? É... Só que o Bambi já tem, então vou vender esse daqui. Mano, olha o chat da Cal. Dois braços. Dois braços. Vamos tentar enfrentar o coiso? Vamos lá, agora dá bom. Espera aí que eu só vou ver o mogulinho de antes. O bom é que ele não precisa estar de noite, né? Uhum. Sabe o que eu queria encontrar? O que é? Peixe voador pra eu dropar violão. Sabe o que eu queria encontrar? O que é? Caralho, o Kazuma-san é foda. Vai tomar no cu. Ah, é pra sim, pô. Tem qual parte do jogo, God? Acabei de descobrir que a porra do Tachibana não trabalha pra ele. Vai se puder. O cara deu um spoiler. Mano, esse é o capítulo 3 do jogo. Exatamente, cara. Deu spoiler pra galera que tá vendo o vídeo. Que pena. Que pena. Que pena. Só que eu tava pensando em comprar a cor do Zero de novo. Pô, vale a pena. Ah, de novo. Ah não, ignora, ignora, ignora. Tu já comprou no PS4, lembrei. Vale a pena, Fiqueira. O jogo é muito bom. E a tradução tá muito boa. Quando tá subindo essa bodega vai ser uma merda, velho. Pode tomar na ele ou não? Pode, já tomo aqui, já. Fiqueira, vamos tentar matar ele com coisa? Não vou porque eu preciso ficar num lugar só pra pegar o meu anel de areia. Cara, Tachibana é um filho da puta, mano. Vai tomar no cu. Eu odiava ele, agora eu tô com medo dele. Quem? O Tachibana. O Tachibana. Ah, o Tachibana. O Tachibana Assam. Tachibana Assas. Tem que ver, amor, que o Tachibana é muito rico, mano. Sete. Cara, eu tô salvando minha coisa como se fosse desentível. Um save em cada slot. Fiqueira, eu te garanto. Uma jaula dourada. É. É. Mas eu achei um banho no Yakuza Zero. Uau. Se você rodar as cutscenes que são vídeos, em 40 FPS elas ficam travando. Ficam tipo dando uma lagadinha e tem que aumentar o liberal por aí. Meu Deus, pega o dano do pai. Acabou mana. Acabou a mana. Acabou a mana. O Tachibana. O Tachibana. O Tachibana. O Tachibana. Tem uma palavra um pouco forte. Mas. Cara, esse que é um foda. O chato dele é quando ele se divide. Cara, o foda é que normalmente ele não se divide muito. Acho que mudaram com o Calamity. É porque eu... Pô, sabe o que a gente tem que fazer? Criar um mapa novo. No Calamity. E... E com os personagens... Meu Deus, eu vi um projeto do Bangalanta até aqui. E... Matar os boys com os personagens da nossa série Vanilla. Que tal? Parece que é bom. Tá conhecido em polvo. Tchau. 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 O foda é que o meu projecto é lento. Não, o foda é que é uns... 1.800 pulosculo agora. Tchau. Matei... O Tachibana. Tchau. Tchau. Que mensagem inglês é essa? Tem que atacar a cara com paz. Tchau, mas o Pose... Morra Morra Dez Achei bem pai a ele Conseguimos o bagulho Pera aí, vou voltar pra casa Pronto Só sei de uma coisa, galerinha Vejam aí eu botar a relíquia Bota, vai Yei O cachecol Acho que eu vou Cara, acho que eu vou tirar essa asa por um tempo Acho que o cachecol vai ser melhor Bambi uma asa com 1.6 de coisa Eu acho que eu vou tirar o coração que me dá stealth Pera, o cachecol é uma asa Não, o cachecol é coisa normal mesmo, assustador Agora tem que ir pra... Agora é o Hive Mind Eu sei que tem uns spawns de Hive Mind ali do lado É o Hive Bioma Dá pra ir lá, pô Eu acho que ele é um pouco difícil pra gente matar Ele é mais fácil, cara Agora eu estou com dúvida Eu faço o destruidor da luz ou o machado de guerra da noite? Faz os dois Beleza Deixa eu fazer primeiro o machado Aí sim eu consigo substituir o machado que eu tinha Cadê os coisa aqui? E fazer o destruidor da luz Deixa eu ver Prebosses Tá Mano, não tem muita diferença pra mim O que eu faria? Eu faria o Flare Bolt Pô, esse efeito dessa arma aqui é muito foda Agora eu tenho uma picareta melhor Boa Ah, vou precisar de seis Restone Bar Seis, nove Obsidian e duas Fire Bloss Fazer picareta Eu acho que vou fazer um martelo também Machado, será que eu preciso? Machado, será que eu preciso? 100% 100% Não preciso Fazer a picareta aqui Ah, fiz horrível Eu vou fazer um elmo novo também Ah, vai aqui mesmo Ah, só seguir uma coisa Eu vou aproveitar que já solamos o boss pra pegar uma água O cara com notas de dinheiro em amarrado na terra O texto com uma gravada Meu Deus Ô, God Você já liberou o minigame do Monopoly? Ainda tô na cutscene do capítulo 4 ou 3 Mano, eu queria perguntar A armadura de placa de sombra Antiga Ela não é muito boa Eu fiz só pra melhorar a armadura Eu acho quanto Melhorar como provisório É Se tu diz Acho que vale então Eu vou descer aqui pra minerar Alguém me buscar que tem rubi? Eu acho que deve ter no baú algum Eu acho que deve ter no baú algum Esse que é foda Porque eu tô usando rubi propa meu HP Hã? Que que tu tá usando? Eu tô usando rubi propa meu HP A rubi aumenta até O rubi em si não aumenta Mas Ele Libera o craft Um monte de coisa Um bilhete Eu vou se tratar com a sua bebida Pegando uma sua bebida Ahn 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 Agora eu vou voltar pra minha missão de Tornar Fazer pelo menos uma casa do eletro Pra ter um NPC lá Faz isso Faz isso que eu acho que agora O Army dealer pode spawnar Ahn Ele vai spawnar Ele já pegou uma arma Uma arma E agora que eu vou pegar uma água E eu vou colocar minha gas No passo que eu não falo que é Nem fudendo Que botina foda A build cavalo se queira É ele Calma de honrar Cavalo Cavalo Aguai Tag Que botina foda Tornar Mas É Um Dornar É uma dica quando for vindo para o Hell, usa o negócio lá do King Slime. O que é isso? Caralho. Ah, meu Deus está me fazendo o que eu fornei, e eu não vou... Nem fudendo, o cara tá derrubando o álcool no Majima. Ah, ganhei uma arma de Rogue. Voltei. Meu Deus, mano. Mano, não para de zumbir, cara. Meu Deus. Vindo ao Terraria. Pipoquinha. Então eu e o Majima vou dançar com o senhor. Pera aí, você tá na cuticina do Majima? Tô. Ou essa cuticina é muito pica? Uh, Bambi. O que? Bom pra tu lá. O que? Meteoro. Meteoro é bacana. Meteoro. Meteoro de Pegasus. Meteoro de Pegasus. Meteoro de Pegasus. Meteoro de Pegasus. Tempo. Acertado. É o meteoro. É o meteoro. É o meteoro. É o meteoro. É o meteoro da paixão. Eu vou procurar o meteoro pra tentar quizá ele já. E aí. Não, pô disso. Eu vou procurar o plano HP. Muita que pariu. Tem um sinidário no subterrâneo deserto. No subterrâneo Mano, os zumbis não me deixam construir, cara Quero que você não faz ideia da zoada que tá aqui Só de efeito da minha espada, matando zumbi Eu quero ficar lá, bicho, aumenta o spawn hit dos bichos Eita, aumenta o spawn hit dos bichos Era pra ser difícil, pô É, era pra ser difícil, né? Se eu digo uma coisa, eu tô feliz que eu posso respirar debaixo d'água, assim, um amuleto Agora eu posso explorar o pior Se eu não me engano, aqui pode ter um coisa também Não é que tinha um coisa mesmo? Mais um laboratório, gurus, daí, né? Mas você ainda vai morar no de gelo? Provavelmente Agora eu sei porque você queira matar um Tomajuma Claro, ele é perfeito O cara é foda, patroa Fiqueira, considerando que a maioria dos zumbis só dropam bronze Eu consegui quatro ovos Maratonista que conquista assim Você já chegou na parte da introdução que você joga? Ele tá falando pra não entregar o cara pro pool Esse é o meu cara tão feito merda Caramba, ele é muito foda Ele é muito foda, ele é um gelente de cabaré Caraca Caramba, ele é um gelente de cabaré Caramba, ele é um gelente de cabaré Lúcia E o llegó E devo Caramba, ele é um gelente de cabaré E ele é um gelente de cabaré E o que é que importa Então eu vou aproveitar e já vou começar a construir a casa para um NPC. Eu acho que esses laboratórios do Kalamish muito bonitos. Se quer, tem Fire Blossom no baú? O que? Tem Fire Blossom? Deve ter. Eu já tenho tudo o que eu preciso. Clow, 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 Clow. Deixa eu ver... Uh, esse aqui leva para o labirinto do céu. Ah, Fire Blossom! Ah, Fire Blossom! Gostava um vídeo que eu não podia fazer depois? É. CS2. Putz, parece bom. Sabe o que é ser legal? Dois gameplay de Yakuza. Eu apoio. Eu apoio também. Do zero, obviamente, porque o zero é o mais foda. É o primeiro, cronologicamente falando. Ah, não. Joga o Yakuza 5, o Song of Life. O Song of Life. Não, vai para o Yakuza... Dá uma de tela, vai para o Yakuza 6. Que medo. Não, não, não. Vai para o Like a Dragon Isshin. É. Que, parando para pensar, o Isshin, ele é... O Like a Dragon Isshin, ele é basicamente o... O primeiro Yakuza. Aí, tá aí, Bambi. Faz dois gamers e meio do Yakuza 1 de Play 2. Nossa, não. Vou de zero. Tomar banho. Depois Kill Army. Não, depois vai o Yakuza 1 de Play 2. Não, Kill Army. E tem que ser a versão de Play 2. Não, não. Tem que ser a versão de... Não, não. Tem que ser a versão de Playstation 2 japonesa. Nossa. Maji Makai é muito foda, Sikiru. Adorei ele. Ele nem tocou no cara e ainda fez o cara gastar 100 bilhões. Claro, ele é o Maji Makai. É. Ele é foda. Eu tenho que pegar Fire Blossom. Vou fazer Poção de que, Bambi? Eu não vou fazer Poção, vou fazer o Tomo. E o Tomo vai Fire Blossom. Faz o que? A minha próxima arma de Mago, tu usa Fire Blossom? Tu usa. Por algum motivo, tu usa... Tu usa planta no livro. O meu próximo objetivo agora é encontrar e maximizar meu HP. Tô com 260. É. Só sei de uma coisa, ainda bem que eu posso esperar embaixo d'água. Não sei o que ia ser uma bosta de explorar. Foda. Adoro as missões de morte do Terraria. Power esqueceu de ser feliz. Cara, que foda o Majima tendo que andar com o dia a dia de um cabaré. Tu é problema. Eu tô corotolando o Majima. Eu tô corotolando o Majima. Tá lá, ó. Esse jogo que me deu vontade de comer de abrir um cabaré. Bora, Bruno Cabaré, rapaziada. Bora. Bora. Caralho, o estilo do Majima é o estilo Thug. Mansão Thug. O melhor deles. Agora é que é a parte foda. Tu vai ver. Agora é que você tá corotolando ele, você vai ver que essa parte que é a foda. Mas ainda eu tô no cabaré. Eu sei. Mas ainda eu tô falando da luta do cabaré. Não. Eu não quero isso. Eu quero encontrar os caras. Tem que cabaré essa noite. Tem que cabaré essa noite. Tem que cabaré essa noite. Mas me diga, Bung. Tem que cabaré essa noite. Aí. Tá, onde é que fica a porra do vestiário agora? Mano. Porra, na moral. Dois de uma vez. Dois de quê de uma vez? Dois de cimidários? Sim. Meu Deus. Fortaleza... Fortaleza não se tá abrir a arboleta no meio. Porcinha idário... Eu achei lava. Eu te amo, senhor. O cara oferece uma comida pra mulher, a mulher ama o cara agora. Essa aqui conquista ela, pô. Só alimentar. Tá ouvindo o que é, né? Plano da van e da bela adormecida, ela chegou pra fora. Boa noite, Cinderela, caralho, eu confundi muito a princesa. Yakuza Zera ensinando como conquistar a mulher. O que é esse gigante clã? Galera, ele é um mini-boss daqui. Você invocou ele? Não, ele spawna sozinho, só que todo vermelho aparece. Hum. Eu tô começando a achar que no Sanky em si não tem cristal de vida. Bom, a gente vai finalizar enfrentando com o boss. Ah, o Hyde Mind. O Hyde Mind. Hyde Mind que é o próximo Piccolo. Aí, no próximo, a gente mata o que? Queen, o Esqueletron e o Slime-Broid? Aparentemente. Hum. Uma Fire Blossom. Falta do... Eu tô ligado que você consegue ser essa garota. Cani-chan. Essa é a única garzão pelo qual eu tô conversando contigo agora. Não sei porquê que eu imagino uma Gima carioca. Ele tem cara de carioca. Do zero não. Do zero tem cara de triste. É. Por que ele tem cara de carioca, o Bami? Só porque ele não tem um olho? Ah, isso aí é só detalhe. Uma Gima normal eu acho que tem cara de carioca. Isso daí não. Do zero não. Só porque tem um cabelo chavoso, Siqueira. Ele tem cabelo de cuia, Toruco. Então... Adorei... Não, eu adorei o Rabinho de Cavalo. Vai, quem é que vocês preferem? Vocês preferem ele de rabo de cavalo ou cuia? Cuia. Eu não vi o cuia, então eu não sei. Mano, o cara... O cara usa... Terno de... O cara usa terno sem camisa, velho. O cara é muito foda. O cara usa... humm... magma, Kahn? magma, magma... eu não sei pra onde eu tenho que ir eu vou rodar o cabarei inteiro você já sentiu uma porrada no cara? que porrada, eu só desviei então é, agora você tem que ir pros... debaixo de outro cabarei tá, eu já falei com a... com a piriguete que tava dando um problema ah, é pra colocar um velho esquisito agora tá, mas qual o velho esquisito? que mais tem que abrir ela porra, mas cadê esse filha da puta? acho que ele tá no... acho que ele tá na salinha dele pronto, já fiz a minha arma porra, do mapa não mostra onde é que eu encontrei esse arrombado? que merda então, não é aqui oh, magma, Kahn vai, magma vai, magma vai, magma pronto já tenho tudo que eu preciso pra gente ir pro Hive Mind ah não, outro ah não, outro você queres, tá vendo aqui a minha situação? ah ah, que fofo o magma vai ajudar o cara e deu férias pro cara merda, o que houve agora? um dos nossos clientes tá fazendo pedidos no insano agora ele não sabe ele não sabe que não vai pagar porra nossa, eu vou ter que lidar com um bêbado agora, que divertido ué é o preço de você ser de onde acabar até vai ter que lidar com uns bebum o que? contra fetos não há bautistas na verdade há várias é o foda senhor tapa-olho caralho, olha com falta de respeito bora senhor tapa-olho dois braços tá tudo bem, chupa o pau pro pau eu tentei eu tentei eu juro gosta de full fight ver nana? não pôster pronto bora bora siqueira, bora matar o anjo matar o rajimai o querino já tá pra cá, então ele já tá pronto estou enxergando burin bora 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 vc tem madeira? humm não ehh rapaziada começou fogo flamengo já marcou um gol? o foda é que tem que achar o bagulho de suman dele Procura a esquerda para ver se tu relaxa. Se queira foi de base. Vou procurar, peraí. Não julgo o cara, com bebida de graça eu também me soltaria um pouco. Você está indo para outra Corruption? O que você disse? Você está indo para outra Corruption? Não, pô. Eu tinha visto um bem aí, mas ele acabou sumindo. Eu acho que é mais negócio se alguém procurar o spawn dele, um subterrâneo... Achei aqui já. Já está aqui do lado da base. Vem, Quirina. Espera aí. Está ali para o spawn dele, mas não bate nele agora não. Só vou ficar perto para ir no death spawn. Está onde, mano? Eu estou atacando tocha na arena. Para ficar mais perto. Quer ver um spawn, mano? Está aí do lado. Tem um spawn do lado. Aqui, olha. Aqui, olha. O Hive Tumor aqui. Onde? Viu? Vou falar que eu não estou vendo. Tem uma árvore aqui. O que tem? Quando eu quebrar ele, eu acho que o spawn do lado. Ah, agora apareceu. Cuidado. Vem, Quirina. Vem para cá. Ah, eu estou indo. Mas para ele spawnar, tem que... Coisar mesmo com a espada. Eu só estou fazendo uma coisa. Uhum. Pronto. Agora deixa eu só conferir uma coisa. Vai verão. Gente, primeiro o abrigo do deserto está pronto. Vocês estão onde? Está do lado dos... Na base. Eu jogo do lado dos spawns com o chefe. Eu vou abrir a minha portada. Tem você, querido. Estou meio afim. Fica o seguinte. Fica vocês na arena, que eu quebro ele aqui. Vai ver que eu sou... O negócio que já deve aqui. Falou! 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 A música dele é bota, né? Caralho! Você é bravo! Estava sozinho... no escuro... Yeah! Começou a sair... Porra, porra! Meio a mente! Tá focado em si... Cuidado, querido! Cuidado! 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 Calma! Calma! Ah cara, na moral... Por que que eu sou o cara que tem que ir pra cima e sou o que tem menos vida? Eu tô com... Cinco de vida! Hum? Eu tô com cinco de vida! Morri! Agora ele tá indo... Não, mas... Não, mas... Ah, eu acho que eu falo se a minha vida máxima fosse um pouquinho maior... Lidar com esse bicho seria muito bem fácil! Eu acho que ele tá quase morrendo! Nossa, cara que pôdeu Sai de imprimir sunlight, que porra é essa? Acho que é a minha sede quando mate ele Não, a minha sede deu bem embaixo Consegui uma arma de melee Consegui uma arma magic E um summon Eu consegui um summon Uma arma mágica, uma espada E um bagulho de rogue Que é limitado Eu consegui Eu consegui uma rotem king Ah não, a espada tira project Eu consegui um rotem king Eu consegui um rotem brain Cadê o querendo? Eu consegui uma arma pra ranger Eu consegui uma arma pra ranger Rotem baiter Que foda Na moral, eu não consegui nenhuma arma pra mim Eu consegui uma arma melee, toma querendo Ela acha que taca project Ela taca project Perfect Dark Ela vai substituir a minha espada de gelo Ela dá mais dano que a minha light destructor Ela dá mais dano que a minha light destructor Não Deixa eu contar pro vídeo bambi Tá com umas duas horinha e pouco Acho que dá pra fechar Acho que dá pra fechar É Então Encerramento É, se você gostou do vídeo, dê seu joinha Se você desgostou do vídeo, dê seu desjoinha Vocês colocaram o totem deck Botou, é o último aqui Foda É Considerem adicionar os vídeos favoritos e nos sigam no nosso Google Plus É isso É isso É isso Se você gostou do vídeo, like e se subscreva Segue a nossa página no Google Plus E no mais É isso Nos vemos no próximo vídeo Falou